Oi, latidos-gatinhos, tudo bem e com você hoje a gente veio gravar o rovio aqui sempre estou junto ao meu pai pela minha mãe e aí pessoal tudo bem com vocês E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Oxi, Sofia, você está imitando sua mãe, é? Meu Deus do céu! Eu sei! Ela fez? Ela foi repetir com você, pessoal gatinho, tudo bem com vocês? Oh, meu Deus! Gente, como vocês estão vendo? Nós estamos num jogo diferente aqui, onde nós viraremos um macaco! Isso mesmo! Mas não é um qualquer macaco, é um macaco assassino! A história, gente, vamos ver o que acontecerá aqui, gente. Nossa, que casa estranha, né? É, bem estranha! Nossa, parece um cara que faz experimentos! O que aconteceu aqui, hein? Não sei, acho que vai aparecer um macaco bem na sua frente, mas não sou! Fala isso não, Sofia, fala! Ah, é bem na hora que eu falei! Olha aí! Tem um macaco ali, gente, que fofo! Eu sou fofo! Que fofo! Olha a cara dele! Ele é fofinho, gente! Ele está bravo! Está bravo mesmo! Eu acho que ele não quer fazer as presentações no circo, não! Nem! Meu Deus do céu! Ixi, estamos presos numa gaiola! Tá! Eu acho que a gente tem que encontrar os objetos para escapar, gente! Precisa de um negócio para prender! Eu achei um negócio! Aqui do lado mostra, gente! O que a gente precisa? Olha! Precisa de uma armadilha e... Ah, meu Deus do céu! Socorro! Socorro! Oh, meu Deus! Gente, nunca vi... Porra, é tão rápido assim! Tem que prestar atenção, gente! Ixi, ele não vai me pegar aqui! Corre, gente! Papai, como é que você vai voltar? Não tem como voltar, gente! Nossa senhora! E agora? Eu vou dar a volta dele! Agora só na próxima, gente! Ixi, papai! Pai, cara! Eu consigo uma chave amarela, então já posso abrir? Papai, papai! Aproveita que você morreu! Eu pede para o pessoal para deixar o like! Ixi, gente! Vocês chegarem agora, deixa o seu like no YouTube! Se inscreve no canal! Ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos! Ele está vindo também! Eu estou aqui com o Daniel Agradou! Um salve para você! Muito obrigado pelo carinho! Isso mesmo! E vamos lá, gente! Ver como é que vocês estão jogando aí, né? É, gente! Vamos jogar hoje! Vamos ver, gente! Ó, gente! O macaco está vindo aqui, com certeza! Por que não está abrindo? Peguei uma chave... Porque você não quer a chave, né, mamãe? Bem, sim! Vermelha! Talvez não seja essa chave! Ah, mãe! Eu já sei! Do outro lado ali, ó! Do outro lado! Aonde? Me ajuda! Aqui, mãe! Vem cá! Mamãe, aí mostra a mão do outro lado e ela vai para o outro! Pra cá! Pronto! Isso! Abriu? Abriu... Não! Aperta E! Não, aperta E! Isso, mamãe! Parabéns! Obrigada! Eu acho que estamos acordando com o macaco! Achei a chave azul! Tem uma chave azul também, gente! Isso, mamãe! Olha aí! Aí tem alguma coisa atrás, hein, gente! Como que é o gacho? Tem um negócio freio, gente ali, ó! Como que é gacho? Olha ali, gente! Deve ter control, né? Não! Leite! Ah! Achei! Mamãe, achei um negócio aqui! Um negócio também! Vai lá, mamãe! Continua! Tenta achar a porta azul! Ah, eu preciso de uma madeira! Beleza! Entendeu? Uma porta azul! E aqui, qual que a gente vai passar aqui? Gente do céu! Ô, papai, me ajuda aqui, ó! Eu tô olhando, mamãe! Vê se o macaco tá por aí! É, fica de olho no macaco, né, gente! Eu tenho a chave roxa, não sou o de fica! Ó, e... Aí, mamãe, azul, usa! Isso! Aperta E! É, mamãe, aperta E! É! Tá bom, vou apertar! Isso, mamãe, parabéns! Aqui, roxa, roxa, roxa! Roxa, boa! Isso, maravilha! Mamãe, abri tudo, gente! Gente, não é preciso que vocês vão passar de primeiro, é isso! Eu quero ver se esse macaco vai vir! Gente, me ajuda aqui! Ah, peguei um negócio aqui, ó! Gente, dá pra usar essas armas pra matar o macaco? Será? Eu preciso dar uma martelada em algum lugar, gente! É, depois eu uso! É, deve ser pra pegar madeira, mamãe, que você precisa do martelo! Mas eu acho que tem uma... Gente, mas é aqui, ó! Mamãe, foca nas armas, não! Gente, como que eu aperto? Aperta aí! Põe a chave na mão e aperta aí! Ah, mas eu tô sofrido! Que susto! Que susto! Que susto! Ah, mas eu tô com faminto! Cuidado, mamãe, a gente pegar, mamãe! Socorro! Ai, gente, que susto! Ai, cara! Gente do céu! Não, foi triste demais! Que macaco malvado! Nossa, macaco malvado mesmo! Vocês entenderam, né, como é que funciona, né? Sim! Frateja pura, gente! Acharam difícil? Um pouquinho! Da próxima a gente consegue, gente! Ai, gente! Também, equipe! Gente, tá aqui, tem vários macacos! Tem, vários macacos diferentes, né? Nossa, gente! Da hora, eu vou querer isso aqui! Bora pra próxima! Bora pra próxima! É, vai começar! Aguarde, por favor! Pronto! Eu tô vendo papo, gente! Eu tô vendo papo! É a sofinha! É a sofinha! É a sofinha? Não, não fala não, gente! Eu também que eu falo agora! Não tem graça, não, gente! Eu falei agora! Não, não, eu falei agora! Vai sim, vai vir logo em cima da gente na maldade, mamãe! Você quer ter um macaco! 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 Toma, toma! Tem duas funções de primeira! Nossa, que macaco mais chato! Nossa! Oi! Eu sou o macaco mais chato! Macaco mais chato do mundo! Não sabe brincar, não! Não sabe brincar! O macaquinho não sabe brincar, gente! O macaquinho não sabe brincar! O macaquinho não sabe brincar! Tem mais uma pessoa! Meu Deus! Com certeza vai ter mais uma pessoa aqui! Vou especificar o macaco! Prova ver o que tá acontecendo! Tem mais uma pessoa? Tem uma pessoa no esposo! Ó! Não falei, gente! Não falei! Papai, não ajuda o macaco! Ele matou nós! Não vou ajudar mesmo, gente! Que macaco malvado! Matei mais uma pessoa! Ah, não, gente! Eu matei mais uma pessoa! Nossa, o macaco! Calenta, hein! Mas não faz barulho! Esse é o macaco que tá lento assim, que tá com um dono na coluna! Tá precisando se alimentar, é? Quer uma banana? Não! Então vai, minha filha! Corre! Ah! Eu tô com o negócio na chave na costa! Por isso! Meu Deus! Então, corre, macaco! Assim você não vai chegar ao lugar nenhum! Corre! Ah, eu não queria ser o macaco! Não tem ninguém aí, ó! Tem sim, que eu vi o negocinho ali! Ah, acho que não tem, não! Tem! Acho que só tem você! Ah, eu sei! Ó, gente, eu tô indo atrás! Vai, Sofia! Você consegue? Eu acho, talvez! Quem sabe! Mas mata! Boa, macaco! Boa, macaco! Tia, eu não queria ser o macaco! Eu queria ser um... Um jogador normal mesmo! Mas... Gente, não queria ser macaco, gente! Não tinha matado todo mundo e não queria! Foi lá e matou todo mundo rapidão! Nem focou calado! Você viu no comecinho que ela ficou caladinha, não falou nada com ninguém que ela era macaco? E foi nessa hora aí que ela traiu a convivência dos próprios pais e depois foi assassinar logo o papai, logo de primeira, porque ela tem raiva do papai! É isso, gente! O quê? Oi? O quê? Nada? Falei nada! Ah, tá! Falei nada! Vai começar a outra, gente! Vamos ao próximo, gente! Tem que se preparar! Com isso, eu ganhei 450 reais! Sofia, tá rica! Sofia, tá rica! Sofia, dá pouquinho! Ai, pai! Divide o Instagram aí! Não! Obrigado! Doze segundos depois... Gente, eu vou pegar uma chave aqui, vai ser uma chave branca! Peguei uma chave aqui! Uma azul? É! Porra! Não, não é chave! É um cadudo! Cuidado, mãe! Tem um macaco vindo aí! Vindo lá atrás! Não é chave, papai! Olha aqui! Olha! Tá aí, acho que a minha mãe tá enganando a gente! Tá aí, tá aqui, gente! Isso não é chave, não! Calma, minha mãe, eu vou pegar aqui, ó! Estava com a chave aqui! Boa! Gente, o macaco tá ali! O que que tem aqui, hein? Menina, não vai atrás de mim, não! Não tem nada! Vai atrás de macaco! Dá pra baixar? Eu não sei como é que faz pra baixar! Mas, gente, ensina a nós! Como é que é baixo, gente? Ajuda os amigos do mundo! Eu não sei! Será que é F? É C, é C, mamãe, é C! É C? C! Tá escrito na tela, gente, bem grandão aí! Vocês são certos! Peguei a chave amarela, vou ter que ir lá voltar! Ai, meu Deus, o macaco tá ali! Aqui! Ai, não, gente! Ó, Sofie, aqui é amarelo! Os meninos tá pro, gente, eles tá abrindo tudo! Boa! Isso é ótimo! Bom, que eu não precisa fazer nada, que eu sou meu mesmo! É, gente! Peguei uma chave azul! Ah! Sai, o macaco! Sai daqui! O macaco aqui, tipo ele! Sofie, cuidado, papai! O macaco tá ali! Ai, meu Deus! Gente! Ai, sai daqui! Ai, sai daqui! Ai, sai daqui! Ai, sai daqui! Pulei, deu um olé nele! Sofie, é aí, boa! O macaco tá vindo, gente! Cuidado! Ele tá ali, ó, o macaco! Tem um bilhete aí, gente! Peguei um negócio! Uma pedra! Uma pedra? É! O que que tu vai fazer com pedra, mamãe? Eu não sei, mas... Vai atacar nos outros? Eu peguei uma pedra, gente! Vamos, gente! Deixa eu ver se o macaco tá aqui! Cadê o macaquinho? Macacão! Eu dei uma chave preta, eu não sei onde que fica! Chave azul, gente! Ai, meu Deus! Eu quero a chave preta! Eu tenho a chave preta! Ai, meu Deus! Tem uma senha ali, gente! É 69, o que que é a senha? Eu não sei, eu não vi, gente! Uuuuh, lê, 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 lê! Mãe, o macaco tá aparecendo! Ai, meu Deus do céu! Tu pegou minha mãe! Não pegou não, gente! Eu tô viva ainda! Tá viva, mamãe? Conseguiu escapar? Cadê o macaco, gente? O macaco é meio bovinho! Fala isso do macaco, mamãe! Ele tá devagar! Meu Deus! Aquele é devagar mesmo, meu Deus! Ai, isso! Ai, ele tá perto de mim! Sai, 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 macaco! Achei, não chove! Ele tá aí, ele tá aí! Cuidado! Ó, gente, peguei madeira! Volta pra ele, manda a volta! Gente, peguei madeira! Onde que precisa colocar madeira? Mãe, em algum lugar tem que colocar, eu acho! Meu Deus! Eu só não vou saber... Ô, pai, não vai por aí! A ver outra forma é diferente! Gente, temos que vencer! É, nós vamos vencer nessa vez, mamãe! Confia! Nossa! Confia que venceremos! Ô, pai, ele vai voltar! Cuidado, gente! Tá, que ruim de estra... Sofia, que chave você tem? Preto! Achei aqui fora! Vem aqui onde eu abri a porta! Aham! Meu Deus! Cuidado, Sofia! O que é? O que é? O que é? Peguei uma dinamite, gente! Aqui, precisamos de um martelo! Ih, martelo! Ih, tá vendo aqui, Sofia? Eu tô com madeira! Aqui, ó! Pera, pera, pera! Eu tô do outro lado, Sofia! Do outro lado, a chave preta! Pera, que hora? Pera, eu vou ficar com o Vinho! Não vai, não! Vem logo aqui! Meu Deus, gente! Ai, gente! Tá fusando! Ah, é, vai aí, Sofia! Cuidado pra eu te ver! Isso, vem, 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 vem! Pauvinha, ele entrou de volta! Gente, temos seis minutos! Sofia, vem logo aqui na porta preta, meleira! Oh, meu Deus! Gente do céu! E agora? Corre, corre, corre! Tá atrás de mim? Não! Vem, vem, vem! Acho que aquela porta ali que é a da chave preta! Olha ali! Gente do céu! Essa? É! Muita coisa pra fazer! Não, é assim... É branca! Branca? Aham! Eu tava com ela agorinha! Achei martelo! Vem no martelo! Pega o martelo e traz aqui fora, mãe! Tá aqui fora, tá aqui fora! Ah, não, gente! O martelo tem que vir aqui fora! Tem que ir fora, exatamente! Ah, aqui! Ai, a chave branca eu tô falando! Eu tô com madeira! Vamos ter que ir lá pegar a chave branca, gente! Ah, madeira se santifica, Luiz! Pode! Vamos lá! Eu já sei! Bate as peças! Ah, lá vem! Ai, pula no esgoto aqui, dá pra pular? Dá, 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 dá! Onde tá a madeira, gente? Cinco minutos, gente! Eu acho que dá tempo! Nossa Senhora, é muita coisa pra fazer! É lógico, mamãe! É muita missão, muita missão! Trabalho difícil, gente! Mas eu gosto de... Ai, que susto, menino! Eu não vou tomar delícia! Madeira, cadê você? Madeirinha! Onde que eu boto essa madeira? Não sei! A chave branca aqui, eu achei a chave branca, gente! Madeira, Sofia, é onde? Uma carta tava fora, meu Deus! Vou entrar aqui, você... Vou mandar a volta! Aqui, mãe! Vem aqui! Eu tô indo lá agora, gente! Sei, sei, sei! Ah, tem! A carta que eu vou ter? Aqui, aqui, aqui! Ah, gente, eu achei a dinamite! Ah, não, achei a dinamite! Boa, ó, consegui! Ai, meu Deus! Agora é só esperar! Eu vou ir lá pra fora pra abrir o negócio com a chave branca, gente! Tá bom! A gente ia colocar a madeira no bagulho, que... No arco, né? Pronto! Agora eu vou pegar mais coisa, gente, que dá tempo! Tô prender! Achei um... Ah, ganhei um... Uuuu! O quê? Um macaco! Uuuu! Acabou! Sai, macaco, pera! Ele me matou! Te matou? Não! Ele não me matou! Gente! Ele me matou! Ele me matou! Ele me matou! Ele me matou! Sai, macaco! Pera aí! Ele tá aqui, gente! Prefético! Ó, gente! Eu fui lá na cara dele, né? Eu dei... Eu dei um susto... Eu... Eu tirei um susto da... Olha só! Você mostra uma tocha! Que bom! Você... Também não! Gente, eu tinha um lugar secreto aqui! Vocês pegaram o martelo já? Ah, o martelo tá lá fora! Não me assa! Ô, pai! Não, o martelo tem que levar o martelo lá fora, na verdade! Ô, pai! Ô, pai! Eu dei um negócio de contar! Então, eu fui lá na cara dele, eu tirei de cara com ele, né? E aí, ele... Deu de cara, deu de cara, velho! Deu de cara com ele, né? E aí... Ah! Ele virou! E viu, mãe! Só que ele não quis me matar! Por quê, gente? Ué, macaco! O que é isso? Ah, a chave preta, Sofie, é aqui em cima! Ah, eu acabei de trocar! Ah, então pega de volta! Ó, gente, aqui fora tem uma alavanca, aqui dentro! Vem aqui, Sofie, a chave preta e vem aqui em cima! Tá, eu vou pegar até ali, ó! Ai, o menino já tá vindo! Ô, gente, três minutos! Isso, não, dá tempo, gente! Acho que dá tempo de escapar! Eu tô com uma tocha aqui, gente, que eu não sei pra que a gente vai usar! Eu tô com... Pedra! Bom, menino! Agora... Não, não cura o nosso fio em Juca aqui, não! Não, não cura o Deus do Mário ou o Silvio! Gente, dois minutos! Peguei... Três minutos! Peguei um saco, digo uma coisa aqui! Acabou? Não! Isso aqui, ó! Esse aqui, ó! Isso eu não sei, então! Eu não sei o que é! Vem aqui fora, mãe! Vem aqui fora, mãe! Volta, mãe! Ai, socorro! Gente, o martelo, cadê Jesus? Quem pegou o martelo? Mamãe, quem sabe? Ele tá com medo, pai! Olha se dá pra colocar aqui isso! Será? Não sei! O macaco! Aqui tem que colocar pedra, gente! Que tá lá fora! Uma pedra? É! Como é que pega ela? Vamos lá pegar ela e... Tem que ser rápido, vamos! Nossa! Tem dois minutos e meio, gente! Gente, o macaco tá aqui! Ó, vamos fora? Aham! Pega a pedra, papai! Ah, não! Tá tudo real! Gente, não sei! Ai, que susto! Acho que aqui, ó! Vem cá! Não, é... É um Foucault, mãe! Ai, gente! Ah! Ela já abriu em cima, né? Alguns centímetros depois... Ah, deu uma alavanca! Não dá pra puxar! Não dá! Não dá, gente! Ah, tá! Cadê o martelo? Ah, eu já construí a ponte aqui, gente! Já fizeram a ponte! Já? Já! Achei a bomba! Eu morri! Pô! Pega a bomba! O macaco te pegou, mãe! Eu morri na lava! Eu acredito! Não, mãe! Isso se joga na lava! Já era pra mim, gente! Já era! Não consegui! Ai, gente! Não, pelo menos já vai acabar, gente! Ah, tem que comprar o ticket! Vou pegar o trem e vai embora, gente! Não vai dar tempo! Nossa senhora! Ai, eu me pego! Eu tinha! Eu vou lá pegar de novo! Não dá tempo! Não vai dar tempo! 40 segundos! Eu tenho o ticket! Já era! Ai, não vai dar tempo! Pega o ticket! Vem que faz, Zufi! Vai lá fora, através da ponte que você consegue! Peguei! Pega o ticket! Passa a ponte! Vai passar a ponte que você pode! Não vai dar! Não vai dar! Eu tô louco! Macaco! Macaco! Só tem você agora pra salvar! Não, é eu e o menino! Corre! Corre, Zufia! Vai no ticket! 20 segundos! 20 segundos! Ticket! Vai lá fora, Zufia! Tá indo! Corre! Ai, Jesus! Será que vai dar tempo? Cacose! Macaco tá lá! E ela tá tentando correr e eu achei que vai dar tempo! Macaco tá ali! Eu achei que vai dar tempo não, gente! Ah, gente! Corre, corre, corre! 6, 5, 4, 3, 2, 1... Vai! Eu tô tentando! Eu não consegui! Até o finalzinho! Eu tô indo pra você! Ah! Oh, gente! Eu dei uns 54 dign Еg, é pra comprar pra mim! Ai, foi muito bom! Nossa Senhora! Gente, se vocês querem ver a finalização disso aqui, deixa seu like aí, a gente vai dê de novo! Achei muito da hora esse jogo, gente! Isso mesmo! Maravilhoso Se inscreve no canal Ative o sininho de casa Pra não perder os próximos vídeos É isso aí gente Tchau Beijo Tchau pessoal É isso aí gente Trimbo ele já foi Tchau gente Beijo Tchau